Gente, eu estava aqui tomando sol tranquilamente nessa praia aqui paradisíaca na região mais ao sul de Cape Town aqui na África do Sul, quando uma coisa super interessante aconteceu aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui na praia, mais aqui atrás das pedras, chegou um grupo enorme de que? De pinguins, os pinguins invadiram aqui a praia de Boulder's Beach aqui na África do Sul, olha só, olha só, tem até um grupo ali, olha só, acasalando, super à vontade enquanto os banhistas ficam ali aproveitando, os pinguins também aproveitam aqui a região, olha só eles invadiram aqui a praia e formaram uma colônia já há várias décadas e desde então se sentem super à vontade aqui pra tomar sol junto com os turistas e mergulhar a água aqui em Boulder's Beach, era um pouco mais gelada então é ideal aí pros pinguins aproveitarem